Atenção homens, uma receita para vocês aí, tanto para homens como para mulheres. Mas antes disso, clica aí no sininho, se inscreve no canal para que o YouTube entregue esse vídeo para muito mais pessoa. É uma receita caseira, vou preparar aqui um Viagra natural. Atenção homens que seu relógio só está marcando 6 horas, nunca marca meio dia. Vou preparar uma receita caseira que com certeza ele vai dar meio dia antes da hora, ok? Mas essa receita serve para homem e para mulher, é quentura total. Vamos para a receita que é o que interessa. Gente, todo mundo conhece isso aqui, uma simples folha de bolo do Chile, só uma folha. Você vai pegar, coloca tudo aqui dentro do ficador. Isso aqui, gente, é um dente de alho. Um dente de alho, você coloca aqui dentro do ficador. Depois, gente, você vem aqui com 200 ml de água, colocou tudo aqui dentro do ficador. Aí você vai bater, 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 bater. Depois, gente, o que é que você vai fazer? Você vem aqui, você vem aqui e nós vamos coar. Coou. Olha aqui, gente, o resultado aqui. Aí agora, você vem aqui, ó, gente. Depois de coado, uma colher de mel. Uma colher dessa aqui de mel. De mel, hein? Tem que ser mel, hein? Ok? Aí você colocou aqui dentro, ó. Colocou aqui dentro, mexeu, mexeu. Você vai tomar essa dosagem de manhã cedo. Mas cuidado, hein? Eu até aconselho. Pode tomar de manhã cedo ou à noite. Mas eu aconselho você tomar à noite. Porque senão você não vai conseguir trabalhar. Porque isso aqui vai esquentar, parecendo que você está morando no Alasca, hein? Isso aqui é tira e queda. O melhor viagra natural que meus avôs faziam lá no Nordeste. Então, se o seu relógio só marca seis horas, com certeza ele vai marcar meio-dia. Serve para homem e para mulher. É tira e queda, hein? Mas cuidado que o bicho vai pegar, hein? Se não tiver cuidado, vai dormir os dois amarrados, hein? Preste bem atenção. O viagra natural do amigo Lambu Santana. Dá um like, se inscreve no canal para obter boas informações. E é bem importante assistir o vídeo até o final. Ok? Estamos juntos, hein? Toma. Toma esse viagra aqui. Não precisa você ir comprar viagra na farmácia. Porque aquilo ali é perigoso. Agora, esse aqui é natural. E tem certeza que é o melhor viagra do mundo. Testado e aprovado. Estamos juntos, hein?